Música Veja só os vídeos que estão circulando pela internet São centenas de pessoas em festas Isso aí é no centro da cidade de Vitória de Santo Antão Inclusive os vídeos chegaram pra gente mostrando briga na Praça da Matriz É no centro da cidade E não chama atenção, óbvio, além dessa confusão aí A quantidade de gente, todo mundo sem máscara E aí a polícia militar, a prefeitura da cidade, a justiça Estão pensando aí em criar uma força-tarefa pra evitar as aglomerações E também a contaminação do coronavírus Essa força-tarefa ainda não é realidade É uma intenção pra evitar isso aí Aí a nossa equipe de reportagem foi pra Vitória de Santo Antão Danilo César está por lá pra nos trazer as informações Danilo Ô Clarissa, chega a dar uma dor, né? Vem uma imagem como essa Isso a gente está mostrando foi em Vitória Mas tem outras cidades também que acabam tendo situações como essa aqui Estão nos vídeos Mas o fato é que não se pode mais aglomerar E mesmo numa situação como essa aí Essa praça aqui onde a gente está falando ao vivo A Praça da Matriz, ela é gigante, enorme Nesse momento as pessoas estão fazendo exercício físico Mantendo o distanciamento Mas o problema aqui é principalmente de acordo com os moradores No fim de semana Então seja sábado, domingo ali O pessoal gosta de passar aqui Ficar tirando onda de carro A pé, também bebendo E aí fica aquela aglomeração A gente vê pelos vídeos que tem muita gente jovem Mas é gente de todas as idades, pessoal Nesse momento também, além dessa turma fazendo exercício Tem outras pessoas caminhando aqui Que insistem em não usar a máscara O que é um problema A gente tem reforçado muito aqui As autoridades de saúde têm falado isso Dizendo que é obrigatório Porque é essencial o uso de máscara E claro, isso é pra proteger a pessoa Pra proteger os outros também Eu vou aproveitar e conversar então com Dona Bertilene Bertilita Dona Bertilene, eu tava conversando com ela Antes, Dona Bertilene Você não mora aqui perto, Dona Bertilene É verdade, por favor Aí me tira uma dúvida, Dona Bertilene Final de semana aqui Como é que é então Essa praça? Como é que ela fica? Lançado 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 Tango sem máscara É um absurdo Passar aqui A gente tem que chegar à vida De vir aqui na praça De vir pra missa Porque é latado, latado E é a noite toda Constantemente isso Constantemente E no sábado, na noite e no domingo É o domingo Não cabe ninguém Obrigado, viu? Pode voltar aí pra sua aula Ela falou de vir à missa Porque ela tem a igreja matriz aqui Bem no fim da praça E aí, gente Dando uma volta aqui A gente percebe que tem essa área toda Que é esse pátio aqui aberto Mas pro lado de cá também Tem a parte onde as crianças brincam E do outro lado Tem bancos Tem bares Tem restaurantes Lanchonetes E o problema De acordo com os moradores É esse Porque não se há um controle Os bares e restaurantes Até tentam ter esse controle Do lado de dentro Mas na praça Acaba não tendo esse controle todo Então O que o pessoal Assim Que mora por aqui Só vem o dono Bertelita falando Que é um absurdo Que é ruim estar desse jeito E também Quem passa por aqui Porque essa é uma área comum Então é preciso ter A consciência dessas pessoas E todo mundo Que quer aproveitar a praça De alguma forma Mas infelizmente Quem tem consciência Que não pode aglomerar Que sabe que não pode aglomerar Acaba não vindo Acaba não participando Mas aqui nesse ponto Principalmente Eu conversei com alguns moradores Antes de entrar ao vivo E é uma área assim Bem agitada No fim de semana Tem todos esses bancos aqui Tem aquele coreto E aqui é onde fica O miolo Dos bares e restaurantes Então o pessoal Compra bebida Vem pra cá Aí fica brincando Fica dançando Isso tudo aglomerado É até importante Essa fosse tarefa Que a prefeitura Tá tentando montar Só que a gente precisa De uma ação mais enérgica Mais dura Pra evitar Que isso aconteça Quem tá falando De Vitória de Santo Antão Uma cidade que até o ano passado Teve 2.777 casos confirmados E 184 mortes E agora em 2021 Até hoje Foram 187 casos E 3 mortes Então um número alto Pra cidade Com um pouco mais De 150 mil habitantes Uma cidade importante Aqui da região Que recebe muita gente De fora Então clareza Vale o reforço Por parte da prefeitura Por parte da polícia militar E também a conscientização Das pessoas Aqui de Vitória Da região De todas as cidades Porque a gente não pode Brincar com isso Ele tá falando aí De um vírus que ataca Todo mundo Independente da idade Então o jovem O adulto O idoso Não deve aglomerar Isso é uma orientação Das autoridades de saúde A gente reforça Falando aqui Todos os dias Sobre esses cuidados Os caros Os caros